De onde surgiu essa ideia de que o São Paulo caiu no Campeonato Paulista? Será que isso é verdade? Se não for, como que a gente responde os rivais a ponto deles ficarem sem resposta? Se você é torcedor São Paulino e tem ouvido essas fake news nos últimos dias, assim como eu tenho ouvido, esse vídeo é pra você. A gente vai desmentir algumas coisas sobre esse paulistão, e digo mais, depois desse vídeo, o torcedor que decidir discutir com você sobre esse assunto vai acabar passando mal. Vem comigo, você não pode perder. Salve, Tricolor Paulista! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Guilherme Goulart por aqui. E é o seguinte, que o São Paulo incomoda muita gente, disso a gente já sabe. Ainda mais com o time se recuperando, voltando a vencer, e estando no seu papel de protagonista do futebol, esse incômodo por parte dos rivais tem aumentado, e não é pouco. A ponto deles começarem a trazer invenções novamente, que não existem, mas o canal Defesa Tricolor vai entrar em campo pra desmentir esse choro, pra parar com essa tentativa do rival tentar apequenar o nosso clube. Já que os clubes deles não conseguem crescer por conta própria, o que sobra pra eles é tentar puxar o São Paulo pra baixo, pra ver se a grandeza diminui, sabe? Mas isso não vai ser possível. Já que, se depender de mim, e de você, que vai deixar o like no vídeo, vai assistir até o final, e vai se inscrever no canal pra fazer parte dessa Defesa Tricolor, se depender da gente, os rivais vão continuar passando mal. Então não perde tempo, e já entra em campo comigo se inscrevendo aí. E pra começar, eu já vou responder. O São Paulo caiu no Paulistão de 1990? A resposta é não. Uma explicação bem rápida e básica do que aconteceu naquele campeonato, foi de que a federação precisava dar uma enxugada no número de times que estava disputando a competição. E aí ela criou uma regra meio confusa, onde os 14 primeiros colocados daquele ano iriam disputar as fases finais, e os 10 últimos colocados não iriam disputar mais nada. Iria ter que aguardar o campeonato de 91 pra tentar ser campeão. Essa decisão foi tomada para que nos anos seguintes, fosse possível fazer a divisão, as divisões do campeonato paulista como a gente tem hoje, e assim as equipes fossem disputar esse campeonato de uma forma mais igualitária. O São Paulo, nesse ano, ficou em 15º e não conseguiu se classificar para as fases finais. Mas não foi só ele. Foi ele e mais 10 equipes. Isso mesmo. 10 equipes. Ou seja, quem vem com esse argumento de que o São Paulo caiu no ano de 1990, tem uma ideia de que 10 equipes foram rebaixadas num mesmo campeonato. Vê se isso tem cabimento. Vê se é a ideia de jirico. Mas a gente vai continuar. Se liga só. Existem vídeos aqui na internet de jornalistas sérios que trouxeram o que aconteceu de fato nesse campeonato, como o Bruno Formiga, Celson Zelt e PVC. E vale a pena você dar uma conferida sobre como que funcionou de fato esse campeonato. Esse resumo é muito simples. O mais importante desse vídeo é o que vem agora. O que pega é que, naquele ano, o regulamento do campeonato dizia que ele não teria rebaixamento. E mesmo não tendo rebaixamento, estando no regulamento, alguns torcedores emocionados rivais dizem que o São Paulo caiu sim. Eles buscam entrevistas do mestre Tele Santana e de alguns jogadores que supostamente diziam que o São Paulo tinha caído. Eles pegaram matéria da Globo, onde a repórter fazia ali um pós-jogo e dizia que o São Paulo era o líder da Série B do Campeonato Paulista. Eles forjaram bilhetes, tentando colocar o nome Série B da época que o São Paulo jogou nesse ano. E também tentaram dizer que o São Paulo forjou o regulamento para meio que dizer que fez um tapetinho e não caiu. A gente vai rebater um por um desses argumentos aqui, mostrando alguns fatos, já que o nome desse canal é Defesa Tricolor. Primeiro, para aqueles que falam que o São Paulo alterou o regulamento, a federação alterou a pedido do São Paulo o regulamento no meio do campeonato, que foi meio que um tapetinho, essa talvez seja as piores das mentiras que circulam. É possível a gente ver no acervo da Folha jornais da época que antes do campeonato começar já falavam sobre esse regulamento e já diziam que era bem confuso e bem complicado, mas deixavam muito claro que esse ano de 1990 o Campeonato Paulista não vai ter rebaixamento. Vale até a pena abrir um parênteses aqui, porque o presidente do Corinthians na época deu uma declaração de que ele não entendeu nada sobre o que estava acontecendo naquele regulamento. E a gente pode ver que os tempos meio que não mudaram. O Augusto Mello, presidente do Corinthians em 2024, se enrolou todo por conta de não entender o regulamento do Paulista quando ele demitiu o técnico Mano Menezes, sem poder contratar o cara que era do São Bernardo, se eu não me engano, e também sem poder contratar um outro treinador antes de resolver as dívidas com o Mano. Mostra aí que, de fato, eles não conseguem entender muito bem como o regulamento funciona. Voltando para o assunto principal. Se eu tenho um jornal que circula esse regulamento, as informações sobre ele, e nele já diz que não haveria rebaixamento, tudo isso antes do campeonato começar, logo esse argumento de que o São Paulo e a Federação alterou os processos para beneficiar o São Paulo é uma falácia, é uma mentira e cai por terra. Para aqueles que falam que o mestre Telê e o Zete confessaram em entrevista que o São Paulo havia caído, isso também é uma mentira. O que pega é que os jogadores e comissão técnica tinham um sentimento de como se tivessem caído, já que não conseguiram se classificar para as fases finais e ser campeão do Paulista de 1990. A mídia também ajudou a contribuir um pouco, já que eles tratavam a divisão especial como Série B. E os jogadores, por um pouco de ignorância e também falta de conhecimento do regulamento, acabavam considerando, mas olha bem a expressão, considerando como se o São Paulo tivesse caído. Porém, o fato da mídia noticiar como Série B não significa nada, não prova nada de que o São Paulo caiu. Prova apenas que eles eram tão incompetentes quanto as pessoas que não conseguiam interpretar o regulamento daquela época. São Paulo não tem nada a ver com isso. E vamos fazer uma observação aqui, hein? Sentimento de queda não é queda. O próprio perfil oficial do Paulistão e seu Instagram já desmentiu essa mentira e já está mais que provado para todo mundo que aquele regulamento, aquele ano de 1990, o Paulistão não tinha rebaixamento. E é engraçado isso, né? Eu vejo muito corintiano tentando zoar, tentando tirar uma onda, falando que não, o São Paulo caiu sim em 1990. Só que vamos pensar um pouquinho aqui. Quando o corintiano fala que o Corinthians é bicampeão mundial, eles vêm com o argumento de que a FIFA, que é quem organiza o campeonato mundial, reconhece o título deles de 2.100 libertadores. Aí, vale a pena a gente fazer a seguinte observação. A Federação Paulista, que é quem organiza o campeonato paulista, não reconhece qualquer tipo de rebaixamento do São Paulo. Ou seja, o argumento só é válido quando eles ganham e não quando é pra gente? Afinal de contas, o Corinthians precisa se decidir. Ou o São Paulo é rebaixado e vocês têm apenas um título mundial, ou vocês são bicampeões mundial e o São Paulo nunca foi rebaixado. Não dá pra ter tudo. Agora, sobre aquele argumento onde circula uma imagem de um suposto ingresso do jogo do São Paulo e acho que contra o Marília, onde está escrito Série B do Campeonato Paulista, sobre isso, o blog Anotações Tricolores e também o Daniel Perrone foram conferir se de fato aquilo era verdade. E se mostrou fake. Parece que alguém forjou ali, fez um Photoshop e uma edição pra tentar mostrar que o São Paulo tinha jogado a Série B. Mas os ingressos reais daquele ano não faziam o menor tipo de menção a qualquer divisão que seja, até porque a divisão era chamada de divisão especial. E olha pra você ver aonde que chega aí o limite do desespero de tentar fazer o São Paulo parecer pequeno. Os caras foram capazes de forjar um bilhete pra tentar passar essa impressão. Só que esse vídeo não acabou ainda, Tricolor. Aí você pode me perguntar, meu, como que eu respondo o rival que quer tentar pagar, quer tentar crescer e dizer que o São Paulo foi rebaixado em 1990? É muito simples. Toda vez que um rival tentar crescer pra cima de você com esse assunto, você pergunta pra ele, faz a seguinte pergunta. Já que o São Paulo foi rebaixado em 1990, me explica como que ele foi campeão de 1991 da Série A. Como que isso pode acontecer? Ele jogou dois campeonatos ao mesmo tempo? E aí é só esperar pra ver ele responder e na verdade não responder, ficar enrolando pra tentar dar alguma resposta. Se ele ainda continuar insistindo e falando asneiras, você pega o link desse vídeo e envia pra ele. Mas, atenção, antes de você enviar, a testa diz, ó, esse vídeo é baseado em fatos reais e tem palavras muito fortes pra quem não é são paulino. Se você for assistir, é por sua conta e risco. Afinal, já que eles acusam o São Paulo de queda, eles que tentem provar. Isso não é o nosso papel. A gente assiste de camarote e apenas dá risada. A gente já meio que esperava que isso fosse acontecer. O São Paulo recentemente conquistou a Supercopa do Brasil e com isso o status de clube que ganhou tudo. O São Paulo é um time tricampeão mundial, tem um dos maiores estádios privados do Brasil, com reforma e modernização já programadas e parece que já está fechado mesmo. Além disso, tem a terceira maior torcida do Brasil, mas não só isso, é uma torcida que conduz e ajuda o time a chegar às glórias e quando o time está mal, carrega o time no colo. Fora isso, é o time que mais venceu torneios internacionais sendo um time brasileiro e tudo isso se você for considerar sendo o time mais novo com o menor tempo de existência entre os clubes brasileiros considerados grandes. Eu, particularmente, já nem considero o São Paulo mais um clube grande. Eu considero o São Paulo um clube gigante. E já que a história não mente, esse canal, a exemplo dela, não brinca em serviço e eu sei que você também não. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a manter essa defesa tricolor em dia, fortalecendo o nosso trabalho e vamos juntos por mais para fazer essa rede, essa ligação de defesa defendendo o São Paulo, custa o que custar, doa a quem doer. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo até aqui e te aguardo na próxima. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri